Olá, meninas lindas lindas, todas. Cortei aqui de volta, né? Não falei que ia ser rapidinho? E como eu disse pra vocês que o nosso vídeo ia ser um pouco meio estendido, né? Um pouco meio comprido. Aí então eu resolvi fazer em partes, né? Então eu fiz a primeira parte cortando o nosso tapete de melancia lá, ensinando a cortar. E fiz também o segundo lá, que fizemos o caseado e ensinando a arriscar os desenhos, né? Os carocinhos da melancia. Melancia com caroço, né? Gostoso, melancia sem caroço, né? Delícia. Então eu vim aqui só pra mostrar assim rapidinho, que eu não terminei de preencher o meu também. Que eu faço ele, contorno e vou preenchendo ele. Porque muitos perguntam, Dani, eu posso começar o tapete do meio, do canto, da onde você pode começar, da onde você quiser. Assim, fala, não, vou começar. Por isso a gente faz aqueles quadrados, né? Você pode começar no meio, aonde você quiser assim, que vai ficar bom pra você. Então esse aqui, ó, eu fiz, ó, eu faço, fiz tudo o contorno dele e depois eu fui preenchendo, né, ó. Então, esse daqui, eu comecei ali do meio pra você ver que não tem importância de onde a gente vai começar. Ó, que nem agora é só eu preencher esse lado ou esse lado, né? Eu vou fazendo conforme a gente vai querendo, vou falar, não, vou fazer aqui, agora eu quero fazer ali, né? É pra enganar o psicológico da gente, nossa mente, né? Você tem que enganar, é, pra dar uma aparência de rápido. Gente, mas olha que lindo! A nossa casca da melancia, que eu fiz verde escuro com verde e água. Os nossos carocinhos fiz com preto, já estão preenchidos. E dentro, vermelho. Olha aqui o avesso. Ficou muito bonito, ó, o avesso. O verde, o vermelho, o preto, ó. Tá vendo? O acabamento, ó. Ó. Tá vendo? E, bom, eu tô amando fazer ele. Eu vou tá mostrando agora, eu fiz um vidinho mais, mais de pertinho, né? Pra nós tá mostrando. Então eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho, tá bom? Ó, vamos lá. Espera aí. Sai daí não, hein? Aqui, ó, como vocês podem ver, né? Ó, o verde, né? O preto, ó. Como eu disse, ó. Olha que lindo que tá ficando, né? Ó, o vermelho com preto, que é os carocinhos. Depois de pronto, eu vou tá postando lá na página agora. Eu vou terminar ele, daí eu não vou voltar mais aqui com o tapete melancia com vocês. Ó, atrás, ó. Deixa eu mostrar atrás. Ó, atrás, ó. Tá vendo os pontos, ó? De cima, ó. Ó, aqui eu falei quando os pontos não batem, eles ficam juntos, ó. Não tem importância, porque todo mundo erra. Mas não pode ficar muito, ó. Ó, esses aqui já tão certinho, né, ó. Tá vendo? Ó, tudo contadinho, certinho, ó. Né? Ó. A divisão do verde com o vermelho, ó. Tudo certinho, ó. Tá vendo? Ó, o vermelho com o preto. Verde, vermelho e o preto. Tudo certinho. Aqui você faz o tanto que você quiser, ó. De verde, ó. Daqui são a beiradinha, né, ó. Tá vendo? A gente vai rodando conforme a gente quer que fique aqui, ó. E deixa eu mostrar outra coisa importante pra vocês, que é que nem eu disse, ó. O risco, ó. Não tem importância ele aparecer depois, ó. Que, ó, aqui, esse aqui, ó. Ó. Ele aparece assim, ó. Eu risquei ter lá, mas eu não quis subir ter lá. Então, isso aqui não tem importância, porque não vai dar pra ver depois. Tá bom? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Eu faço risco, risco é como se fosse uma linha imaginária. Mas o que vai valer é o seu ponto aqui, ó. O seu caseado. Você tem que seguir aonde você quer seguir ele. Tá bom? Então, é isso aí, ó. Tá ficando bonito e eu também tô gostando de fazer ele. Então, gente, é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso joguinho de cozinha, né? Espero que você faça também. Se você fazer, você posta lá na página, lá pra gente ver também. Pra gente tá olhando. Olha que linda. Ela também sabe. Meninas de vida, sabe. Né? Não é uma delícia, gente? Quantos têm, assim, vontade de fazer, de ter um tapete peludo em casa e não tem? Por causa das condições, que é meio difícil. E eles são meio caros. Então, agora você pode ter. Feito com as suas mãos. Ó. Ó. Você mesmo pode fazer agora. Então, vai como se fosse a mais bebida ainda. Você faz de melancia, já. Jogo de cozinha, diferente. Uma casa criativa, sabe? Uma casa gostosa, que senta assim, que é tudo colorido. Que é coisas diferentes. Então, aí, ó. Olha aqui que coisa mais linda. Gente, tá ficando muito... Eu tô amando fazer ele. Eu não vejo a hora de acabar de fazer o meu tapete. Não vejo a hora. Então, eu fico aqui. É que agora eu vou ter que dar uma parada nele, né? Eu comecei esse aqui. Tá quase acabando. Mas eu vou ter que dar uma parada, porque eu tenho que fazer o outro. Então, vários encomendos. Então, eu faço um pouquinho de um, um pouquinho do outro. Aprendeu sim comigo, tá? Então, você faz um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Porque eu assisti a bastante encomenda, ó. E aí, nós, ó. Aí, nós, acaba uma, acaba outra, acaba outra e vai indo, né? Gente, obrigado pelo carinho. Deus continua te abençoando muitão. E, ó. Não fiquem com dúvida. Qualquer coisa, vocês podem perguntar pra mim. Que eu vou estar respondendo aí dentro do possível. Se eu souber responder também, né? Se eu souber responder. Gente, obrigado mesmo. E vamos fazer esse, né? Se não conseguir, tem um jogo no banheiro, de cozinha. Se quiser fazer um jogo de cozinha normal também. Gente, faça então, tá? Todo o seu critério aí, toda a sua criatividade. Postas lá na nossa página, lá. Que a gente vai estar divulgando o seu trabalho também. E você sabe. Gente, obrigado. Ó, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. De curtir nossa página. De ficar ligadinho com nós, hein? Ajudar a gente a divulgar e compartilhar aí nosso trabalho. Obrigada de coração. Deus te abençoe, tá? E até o próximo vídeo, hein? Se Deus quiser, é assim ele permitir, hein? Com coisas novas, diferentes. Tchau, tchau. Tchau.